E aí galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez. E bom, eu tava vagando ali nos comentários pelo Twitter e tal, que a galera fica mandando uns links às vezes. E vi tipo um tweet que falava mais ou menos assim. Moreno, você precisa ver esse vídeo, é a pior propaganda do mundo. Então vamos lá, né? Celaria Texana. Um, dois, três. Amor, que cela linda. Vem aqui pra você ver. Nossa, que linda. Você gostou? Que foi, amor? Eu tava sonhando, galopando no tango com aquela linda cela que vimos lá na Celaria Texana. Nossa, amor, que lindo. Oi, amor. Por que acordou tão cedo? Onde você foi? Oi, querido. Eu fui ao mercado. Pega as pontas do carro pra nós. Amor, eu te amo. É a cela dos meus sonhos. É a mesma que sonhei. Correndo no passo, montado no tango. É aquela que a gente viu lá na Celaria Texana, meu amor. Celaria Texana. Tudo em acessório para a montaria, você encontra na Celaria Texana. Celaria Texana, fazendo amor acender o fogo. Celaria Texana, fazendo amor acender o fogo. Meu Deus, que bosta é essa, véi? Caramba, véi. Vamos lá. Se você tem atores ruins, faça uma propaganda curta. Pelo amor de Deus. Porque não dá pra aguentar, cara. Que atuação horrorosa. Nem eu, que sou péssimo, pra fingir alguma coisa, eu ia conseguir. Eu ia conseguir fazer algo tão ruim quanto isso, véi. Que, 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 que é isso? Ai, amor, eu tava sonhando. Que eu tava galopando no tango lá na Celaria Texana. Nossa, amor, que lindo. Mano, mano, esse nosso amor que lindo, véi. Véi, por quê? Por que vocês fazem isso, véi? Isso, eu acho que chega a ser pior do que a panificadora alfa. E chega a ser pior do que o Mercadinho Big Bom. Eu sei que tem muita gente pedindo pra assistir o vídeo do Mercadinho Big Bom, mas, cara. Eu já vi esse vídeo, acho que, bem antes de eu ter a ideia de criar o canal, cara. Véi, véi, chega a ser pior que essas duas. Chega mesmo a ser pior que essas duas. Bom, galerinha, se você curtiu esse vídeo, dá um like aí embaixo. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Porque graças a vocês que meu acesso tá ficando grande. Bom, se você quiser que eu veja qualquer vídeo, pode escrever o nome do vídeo aí embaixo nos comentários. Ou fala comigo no Twitter, arroba reactbrasil. Bom, galerinha, essa foi a minha reação à pior propaganda do mundo, selaria texana. Espero que vocês tenham gostado. Thank you! E até o próximo vídeo.